Desde a primeira vez que eu te vi, eu já sabia que tu era pra mim O teu sorriso tirou o meu foco, o meu lado é triste e agora é feliz Consegue ser chato e gato ao mesmo tempo, teu olhar é teu talento Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso, queridos amigos Estou começando mais um vídeo aqui pra esse canal E hoje galera, mais um dia em busca da nossa nova casa Galera, não tá fácil, vou falar pra vocês que tá muito difícil Eu tô bem otimista quanto a isso, só que eu sou o único Eu sou o único porque, sei lá, eu acordei agora com qualquer roupa e a Thayla não tava mais aqui Eu não sei onde ela tá Eu realmente não sei o que tá acontecendo, a Thayla tá bem estranha ultimamente Porque, ah gente, foi uma situação bem complicada, tá sendo bem chata assim A gente nunca teve que passar por essa situação e, meu, tá difícil de arrumar a casa Pra gente poder voltar ao trabalho, né, voltar a gravar os vídeos pra vocês, enfim Mas eu tô bem otimista, né, eu vou tentar conversar com a Thayla agora Tentar animar ela, né, pra ver se a gente consegue, sei lá, pelo menos, tipo, ter felicidade E tá com a bola pra frente Porque senão não vamos achar, gente Se a gente estiver triste, a gente não vai achar essa casa nunca O que que você tem? O que que você tá tão triste ultimamente? Nada Você tá muito triste ultimamente, minha vida Desse jeito a gente nunca vai achar uma casa nova pra gente Se você ficar desse jeito Tá complicado a situação Por que? Eu vou conversar Porque tá, a situação, a vida, tudo Você acha que tá muito difícil? Sim E eu também tô numa paz que eu tô enjoado de tudo Por que que você tá enjoado de tudo? Ah, é sempre a mesma coisa, você quando acha que tá tudo certo Aí dá errado, aí vem problema, aí acontece alguma coisa Ah, mas isso... É a vida, faz parte É a vida, é isso que eu ia falar Isso que é complicado, é difícil A vida é assim mesmo Quando a gente acha que tá tudo indo bem, tudo tá indo mal Não tem como, não adianta, a gente tem que erguer a cabeça Ah, o problema é esse, vamos chatar e cuidar do problema Vamos visitar mais algumas casas? Uhum Vamos ver se a gente se identifica Sim Mas eu não quero ver você chateado e triste Quero ver você feliz Bom, Tropa Vocês viram que eu dei uma animada na parecida, né? Ela deu uma animadinha ali A gente tem algumas casas pra ver Mas é aquele negócio É casa que a gente não é o suficiente assim, sabe? Só é um caso que não é que Ah, tem um problema aqui, tem um problema ali E a gente tá correndo de problema Então a gente tem que selecionar muito bem essa casa que vai vir agora Pra gente não ter o mesmo problema que a gente teve na passada Que seria infiltração, shade B.O. pra resolver Enfim, a gente tem que escolher muito bem Pra gente não ter esse tipo de problema Então a gente vai correr lá, ver mais algumas casas Não me agradou muito, tipo, por fotos Que eu não vou mostrar pra vocês Mas a gente vai ver pessoalmente Às vezes por foto, pessoalmente são duas coisas distintas, né? Então a gente vai partir e ver essas casas aí Deu uma animada? Deu! Então assim, vamos fazer assim Aí se a gente ver as casas Vamos dar uma passadinha no shopping Comprar o que tem que comprar O que mais? O que a gente tem que fazer? Comprar bucha Extensão por causa do micrômetro E uma extensão Então vamos fazer essas coisas nesse vídeo aqui Pra ver se vocês parecem a cabeça Aí depois a gente vai se encarar Um negócio de segurança pro meu cachorro Vamos ver esse negócio de segurança Um negócio de segurança pro Floquinho Tipo o que? Alguma coisa, uma placa pra pregar na porta Pra ele não comer a madeira Olha isso daqui E olha lá o que eu tive que fazer pra ele não comer Que ele começou a comer a outra porta Eu falei não Eu vou deixar ele na sacada agora Porque ele não vai estragar nada na sacada, né? Ele comeu a outra porta Mas e se a gente deixar ele na sacada E deixar aquela porta aberta? Porta aberta Daqui daí Ele pode vir pra casa porque Vai ter porta pra fechar também Ele vai comer mais a porta ainda, né? Mas aqui ele vai comer a porta da entrada Que é pior ainda Ah, meu filho Mas já vai ter que agora Que arrumar é duas portas E não só a porta Que ele comeu batente da porta Vambora, vai, vai Olha a cara da menina já Vai lá Olha A menina machucuca Eu falei pra ele Tá tudo dando errado na minha vida Parece Não tá nada dando errado Para de falar desse jeito Para de falar desse jeito Parou Tá muito triste Tá difícil a situação, viu? Tanto que eu fui abrir a porta Pra entrar no carro Olha lá A porta voltou Não colocou a minha pele fora Arranquei agora Vai Eu tô num dia difícil também Vai indo na frente Aí você tem que entender Vai indo na frente daí Sabe aquele dia que parece que tá tudo errado E que você tá muito sensível? Eu tô assim O YouTube não tá ajudando também, né? Mas tudo bem Vai na frente Eu vou falar com eles aqui E aí a gente vai Eu tô passando por uma fase difícil Eu sei, eu sei Tá, vai indo, vai E olha só Vim de chinelo Tá bom Esse chinelo é bonito, né? Galera, não sei o que tá acontecendo com a Aparecida, gente Ela tá muito chateadinha Muito triste Vamos deixar, tipo assim Um comentário embaixo Tipo Tainá, amo você Tipo, alguma coisa assim Tainá, amamos você Só pra levantar o astral dela Porque esse negócio da casa aqui Baquio é bastante Porque ela gosta, sabe? E a gente gosta das pessoas Que participam com a gente e tal Então foi bem triste Bem chateado A gente tá bem chateado Mas eu vou tentar se parecer ela aqui Dentro Vou levar ela nas lojas pra Sei lá, dá uma esperecida na cabeça Comprar o que tem que comprar Pra sair um pouquinho lá do apartamento E eu vou sozinho ver as casas hoje Eu vou sozinho Vou deixar ela em casa com o Floquinho Descansando Pensando lá, enfim Porque eu tô sentindo que ela tá muito pra baixo Muito, muito tristinha Ó Ela tá parada ali, ó Tem uma estatuazinha Tá vendo? E vamos, vamos desejar aqui Vamos deixar bastante like Vamos comentar bastante Amamos a Aparecida Pra dar uma força aí pra ela E o canal voltar pra cima, gente Porque o YouTube tá bem complicado Esse último mês Mas vai tá tudo certo, né? Olha lá a bichinha lá sentada Deixa eu ver se consigo pegar Olha lá Ai, Aparecida Vamos lá tentar animar ela então Acha bucha aí pra nós Acha bucha? É Essa é a maior que eu achei Esse aqui já é profuso, né? Hã? É mesmo É, não, mas não precisa ser tão grosso não Pode ser tipo essa medida aqui, quer ver? Um oito Essa aí que você tá na mão é o quê? É dez Dez? Não, um oito Oito é o seu filho É se eu enxergar assim Ah, tipo esse aqui tá bom, ó Não, muito pequeno Esse é esse que é esse Então Maiorzinho Aqui ó, esse também Isso aqui é oito essa Isso é oito mesmo Então é É oito mesmo Pega duas dessa aí Ah, tô E agora? Hã? Que que falta? Extensão Extensão Vamos lá pegar isso Pra fazer, esquentar comida no microondas Isso aí Pra encher o panduzinho Qual que você vai querer aí? Tó Um só Dez a unha Olha lá Colheu dinheiro Jogou meu dinheiro fora Ai, dá pra mim então se não quer Oxi Você não aceita daí não? Não aceita assim, pô Ai, foi Vai lá Olha esse aqui tá fácil Olha a cabeça lá dele Eu tenho dois desse Tem dois o que? Desse Ah, é verdade É igual? Olha esse aqui pelo rabo também vai Ah, vai dar esse aqui mesmo Ela tá na tentática Vamos ver Aí você pega É, aí tem aquela minizinha ali Ai, Jesus Vambora Ela tá contendo Seis Cinco Quatro Três Dois Um O de ouro, o de ouro e caiu no meu toque Já é Como tá mais animada a criança, ó Ó, brincando com o flaquinho Compramos Só que o Gabriel comprou Não, o Gabriel não Nossa, compramos Compramos uma O que que aconteceu nisso? Nós compramos Hum Pilotop Pilotop Isso aqui, gente É isso Olha aqui, ó Na foto Isso aqui é aqueles negócio fofão Que fica em cima das camas de hotel, sabe? Isso Não sei se você já foi em hotel, essas coisas Mas, caso não tenha ida, é como se fosse um edredom Fofão Você deita no edredom Ao invés de se cobrir, você deita nele Tropinha, graças a Deus animamos o dia da aparecida E agora eu vou sozinho ver as casas, tá? Eu vou deixá-la aqui no arco de condição andadinho Sentindo o negocinho dela Enquanto isso eu vou lá ver as casas e vou ver o que que eu consigo pra vocês Pra nós, YouTube Enfim Gente, deixa o like pra gente Foi só uma realidade que a gente tava passando aqui Mas a gente vai... Vai consertar, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal Comenta bastante que eu pedi pra vocês comentarem E não esquece que a partir de hoje Temos dois vídeos por dia Às duas às sete horas da noite Se Deus quiser e abençoa com uma casa nova, tá bom? Um beijo, gente Valeu, falou Tchau 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 Tchau